Vestida de coach, pra falar de coach, essa moda maravilhosa, super brasileira, com cores lindas que não só alegram o nosso armário, mas o nosso dia a dia com uma coleção maravilhosa de acessórios, que inclusive compõe as roupas eu sou fã dos acessórios, da bolsa, que amo bolsas e agora vem aí, dicas e mais dicas para os homens é isso mesmo, nós vamos falar da linha masculina da coach em Ribeirão Preto com a Luciana, que já está esperando a gente, com uma coleção linda coleção incrível da coach nessa primavera-verão as cores vibrantes, as cores bacanas de olhar, gostosas, são cores que alegram os olhos e a coleção masculina não fica fora disso, eu estou vendo aqui pelas cores e estamparia maravilhosa que a coach traz para os homens maravilhosa, a coach traz uma estamparia toda bem desenhada isso aqui, por exemplo, é uma releitura da calçada de Copacabana ai gente, maravilhoso com um corte super bacana, a gente vê, aqui tem uma camisa jeans lindíssima e a gente vê que além dos tecidos, elas são muito bem cortadas são bem cortalhadas, bem cortadas, vestem bem os tecidos, tem uma lavanderia super gostosa quando eu digo isso, eu quero dizer que o toque é muito macio, é muito gostoso quando você coloca no corpo, esse tecido é quase um abraço e toda essa coleção nos últimos dias da promoção? últimos dias de promoção, gente, para os meninos também tem promoção todo masculino da coach, coleção primavera-verão 22 com descontos de 30% a 50% agora conta para a gente, aqui por exemplo, a gente tem polos segura aqui que eu quero pegar um jeans também a gente tem jeans, toda essa coleção a gente vê que é uma coleção atemporal ela entra? entra a linha toda da coach de coleção primavera-verão ainda que é atemporal tá aí na promoção com descontos de 30% a 50% vamos lá, aqui gente, aqui tem essas cores maravilhosas os tons de amarelo, de verde e aqui a gente vai para os azuis cores lindíssimas e aqui a gente tem os azuis uma coleção maravilhosa olha esse xadrez e aqui, ai, essa azul eu acho linda, sou fã adoro, adoro falar um pouquinho desse jeans que é a linha Laudri que é uma coleção ecológica da coach, que tem uma lavanderia toda especial ela é uma calça moderna vem toda rasgadona para essa meninada que curte uma calça descolada, moderna ela é linda e também na promoção com desconto de 30% a 50% também toda a linha de jeans e aquela bermuda que está num tom de cinza tem uma camisa ali ai gente, olha isso olha o que a Lucena falou da textura do tecido realmente os tecidos gostosos gente, conta uma coisa look total para os homens rola? super rola e fica incrível e não esquecendo que o look total também está na promoção descontos de 30% a 50% em toda a coleção primavera e verão aqui na Coach Ribeirão nós estamos na rua João Penteado número 740 segue a gente na nossa rede social arroba Coach Ribeirão vem pra cá já estou esperando você eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver